Hoje eu não acordei muito bem, bom dia porra nenhuma, peguei esse beat aqui Isso não pode ser a vida, toda vez que eu vou mexer nessas feridas Hoje eu sei que, eu mesmo que me, quando eu confiei nos outros mais do que em mim mesmo O que não me mata aqui, me fortalece sempre, sei que eles são indiferentes Com a minha gente, ofrei meu povo, eu sei que, dói tudo que eu sonho O Brasil ranca, é tanto pranto, fuso e canta, quero correr e o Brasil manca Sei que se custar minha paz, é caro demais, mas se eu não falar o que eu penso Aí já me calo demais, isso, impossível aprisionar meus pensamentos Impossível, sabe o que passa aqui dentro, eu sempre lembro Todo mundo tá passando por algo, e eu entendo A vida bate na gente, eu tô calado, tem um tempo Foi o bem e foi o mal, foi tristeza e alegria O que se plantou na terra, é o que se leva dessa vida Foi o bem e foi o mal, lealdade e porradia Mas o bem que a gente faz, é o que se leva dessa vida Eu não sou peso pena, eu peso a pena, é outra classe Espanca o beat e o tema, eles me dão a outra classe Essa noite eu não dormi muito bem Pensando pra quem vive sob o zoom da mira É difícil ser zen, ir pro hospital só vale Juntar tudo que pode, onde geral é inimigo Mentalidade, verão royale, diz que a vida é um game Achei que era blefe, F, cadê meu prêmio após ter matado tantos chefes? Vários perder a essência, tão igual o feed Uma eterna descida atrás da próxima tendência Mas que essência essa, sem ciência que abensa Coqueluche é influência, quem escapa dessa influenza? É o proceder, quem escolta, cê vê Muitas ideias são que nem o mar Chega um ponto em que não tem mais volta Nem tudo é caldo, nem tudo é maré Quem se aprofunda no que quer, quem tira onda Onde não dá mais fé Foi o bem e foi o mal Foi tristeza e alegria O que se plantou na terra É o que se leva dessa vida Foi o bem e foi o mal Lealdade e bovardia Mas o bem que a gente faz É o que se leva dessa vida Oi, 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 oi Ai, oi, 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 oi